Seja o amor, o amor, o amor, o amor, o amor Esse papo avançado te esconder, eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor Esse papo avançado te esconder, eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor Esse papo avançado te esconder, eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor Esse papo avançado te esconder, eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor Esse papo avançado te esconder, eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor Se ele pudesse pegar o seu vencedor Ele pegaria, ele se daria Se o meu tempo se prenda qualquer um Ele ganharia, que o meu seria Faz o rumo por essa mulher Ele faz o que ela quer Só porque ele se apaixonou Ele se apaixonou E ainda não tem medo, ele se apaixonou Por verdadeiro, ele se apaixonou Se se deteu, troca sem te vencer Ele se apaixonou Mas ele se apaixonou E ainda não tem medo, ele se apaixonou Por verdadeiro, ele se apaixonou Se ele tem medo, troca sem te vencer E ainda não tem medo, ele se apaixonou E ainda não tem medo, ele se apaixonou E ainda não tem medo, ele se apaixonou Se ele pudesse pegar o seu vencedor Ele ganharia, eu era o seu vencedor E ainda não tem medo, ele se apaixonou Ele se apaixonou E ainda não tem medo, ele se apaixonou Ele se apaixonou Se ele tem medo, troca sem te vencer E ainda não tem medo, ele se apaixonou Se ele tem medo, troca sem te vencer Ele se apaixonou E ainda não tem medo, ele se apaixonou E ainda não tem medo Me saudade de você Me saudade de te ver Te amastar Me sentir, te eu cani Me lembri a super dads Me diga, contigo sós Vou sonhar os destinos a ser amor Até o sonho, até o sol nascerá E vai juntei, sinto o dia sem parar E vai passando o rádio em nossa dor E vai juntei, sinto o dia sem parar